Eu saúdo toda a gente Vim de Vieira do Minho Sou um homem realista Vim de Vieira do Minho Vim de Vieira do Minho No programa temos artista Ainda vou acabar sozinho Vais ficar pelo caminho Vais ficar pelo caminho Manda cantilhas para o ar Manda cantilhas para o ar Porque o homem da gravata Mete-te no alguidar Quem mais sabe se destaca O povo estará de acordo Quem mais sabe se destaca Loureiro por ser mais gordo Já está prontinho para a faca A quadra não é exata A quadra não é exata Eu não vim cá para morrer Eu não vim cá para morrer Tu serves de olvidar Mas tu não me vais valer Quem não sabe que se cale Eu sempre ouvi dizer Quem não sabe que se cale Quem não sabe que se cale Já nascestes para morrer Do resto para mais nada vale Viva o nosso Portugal Viva o nosso Portugal E espero que assim seja Quando eu era pequenino Das ventude tenho embreja Ai o padre as velas tinha Faquei ao lhe dar à porta da igreja Isto são velhos ditados Ao Loureiro meu amigo Isto são velhos ditados Isto são velhos ditados Era sinal de castigo Para os mais mal cumprimentados Mas tu deves ter cuidados Mas tu deves ter cuidados Por aquilo que eu ouvi Por aquilo que eu ouvi Que eu já vi à tua porta Falca em algo e dá para ti Dizes coisa tão bonita Olha a outra nunca ouvi Dizes coisa tão bonita Falca em algo e dá para li Quando fosse lá lá à visita O povo não acredita O povo não acredita Mas cá tudo tem valor Mas cá tudo tem valor Tem faca e ao ligar em casa Sou filho do labrador Meu avô também o era Era um homem de valor Meu avô também o era Aguidar e facas de pôrem Está ali fora à tua espera